O que é o Kiko Bezuchê? Vote certo. Vote consciente. O seu voto faz a diferença. Para vereador, vote Manuel Anigo. Número 11360. Eu disse 11360. Juntas vamos mudar alguns conceitos e acabar com o preconceito. Mulher na política não é 10, é 11. Vote Maria Selma 11668. Por que votar no professor Mário Rodrigues? Ético, honesto, trabalhador, ficha limpa, amo resente. Ah, o meu número é 1101. Trabalharei em prol do cidadão com foco na geração de empregos. Renove com inteligência. Aporte na força jovem. Para vereador, vote Pablo Guimarães 2000, a melhor opção. Compromisso e transparência. Sou pastor Nilson, professor de educação física. Com a ajuda de Deus e apoio dos irmãos e amigos, vamos trabalhar pelo crescimento de resente. Bônus 610. Obrigado pelo voto de conflito. Seis mandatos, experiência e honestidade que fazem a diferença. Que vemos vários conflitos para a grande alegria como outro. Vote Pedro Paulo 11651. Sou professora Ângela. Quero lutar pela educação, pois acredito que uma cidade só caminha para a frente com qualidade no ensino. Vote professora Ângela 11234. Chirley para a vereadora. Mulher na Câmara. Mais sensibilidade para as necessidades sociais. Vereadora Chirley Rezende. 11905. Vote Chirley. Me sinto preparada para representar você na Câmara. Vou trabalhar por mais creches e projetos para jovens. Estânia Mara Graciano. 116412. Vote certo. Vote Tivo. 11333. Uma vida diferente só depende da gente. Que Deus nos ilumine no dia 7 de outubro. 11333. Na prefeitura de Rezende, trabalhei pela terceira idade e pelo lazer nas comunidades. Como vereador, quero fazer ainda mais. Sou Wagner Camilo. 11150. Para Rezende continuar seguindo em frente, vote nos candidatos do Partido Progressista, PT. Candidatos a vereador pelo PTB. Amigo eleitor, você tem um dever a cumprir. Consulte a sua consciência. Vamos tirar nossos jovens das ruas. Carlos Tatu, 14600. Companheiros e companheiras, peço seu voto para representá-lo na Câmara. Com transparência e respeito a você, cidadão. Vote Edninho, 14567. Quem me conhece, sabe quem sou. O que fiz, o que posso fazer por Rezende. Vote Elisandra, 14444. Pelos direitos da mulher e em defesa da família, vote 14100. Josiane Renê, 14100. Sou um dos criadores da Feira Sertaneja e pretendo lutar pela cultura e por uma Rezende mais humana. Conte com o seu voto. Paulino, 1404. Vou lutar pela criação de uma clínica para dependentes químicos e projetos de esportes para os jovens. Robertinho da Vale Grande, 1411. Tenho muito orgulho de ser metalúdico e trabalhar numa terceirizada. Nosso valor não se mete pelo que está escrito no uniforme. Quero ser vereador para te representar. Cirleia, 14123. Vote com consciência. Trabalho e competência para a vereadora Cirleia, 14123. Sou William Sampaio, 14568. Uma cidade feliz, com qualidade de vida. Vote William Sampaio, 14568. Seu vereador. Candidatos a vereador pelo PSB. Quero defender os interesses de Rezende e cumprir meu papel na Câmara de Vereadores. Vote Almir, 40640. Para Rezende avançar, 40640. Sou Birigui do Emprego, o amigo da sua família. Vote consciente, pense no futuro. Birigui do Emprego, 40040. Sou Cid Inácio e quero ser sua representante na Câmara contra homofobia e violência doméstica. Vote Cid Inácio, 40699. Doutor Carlos Alberto, 40677. Eleito por lutar por uma boa política de saúde, educação e lazer. Vote 40677. Eu sou o doutor Irani. Venho aqui pedir o seu voto e sei que juntos faremos mais com o exente. Vote doutor Irani, 40660. 40660. Sou o Enilso da Vila Modena. Vocês estão acostumados com várias promessas. Eu não prometo, mas se eleito, lutarei por vocês na Câmara. Para o Criador, Enilso 40669. Na Câmara Municipal, atuarei nas áreas de Meio Ambiente, Planejamento Urbano, Esportes e Serviços Públicos. Meus amigos, votem bem. Votem Neném, 40655. Engenho Passos. Vamos juntos nesta caminhada. A luta para se ter mais força e resolver o problema da comunidade. Rodrigo Veiga, 40690. 40690. Já avançamos muito, mas podemos avançar mais. Quero continuar trabalhando com entusiasmo e coragem pelo nosso presente e futuro. Soraya Balheiro, 40611. Tiaguinha Atitude, Tiaguinha Juventude. Vamos juntos implantar o mandato participativo na Câmara de Vereadores. Vote Tiaguinho, 40680. Para a Resende continuar mudando, confie e vote Walter Florenzano, 40644. Saúde, Educação e Lazer. Para o vereador Jorge do Cabral, número 65620. Lutarei pela Delegacia da Mulher, por Políticas Públicas para a Juventude e por uma Clínica para os Dependentes Químicos. Jussara Daújo, 65777. Pelo direito do idoso, pelo bem-estar da residência, pelos profissionais de enfermagem, vote Cleber Molina, 65282. 65321. Não seja enganado, não vote errado. Vote Marquinho do Salgado, 65321. PCdoB. Nesta eleição, vote com atenção. Matheus Nunes pode ser a solução. São 20 anos de dedicação. Matheus Nunes, 65678. Hello, meu muito obrigado a você que sempre me apoiou. Peço de novo seu voto e apoio. Agora vai, vote Olímpio, 65065. Não esqueça, Olímpio 65065. A Prevenção de Riscos Sociais, Educação, Esporte, Cultura e Lazer. Professora Cheira da Dança de Salão, 65 mil. Professora Edson Henrique, 6523. 23 anos de casal, pós-graduado em Educação Infantil, 6 anos de Conselho de Telar e Conhecimento Específico em Legislação. Estou preparado para representá-lo. Professora Edson Henrique, 6523, PCdoB. Macho pelos idosos, a saúde, a educação, a religião e a discriminação. Solange do Axé, 65177. Em prol da sociedade da diminuição da tarifa de ônibus, escolha uma mulher para a Câmara. Liderança em ação e não posição. Vote Pernão 43124. Pela educação, cultura e preservação ambiental, para vereador, vote professor Wendel Amorim, 43123. Resende precisa de voz feminina na Câmara, para cuidar dos nossos jovens e dos idosos com carinho da mulher. Porque nós podemos. Vote Marcele Bastos, 20-0-20. Melhorar a educação através da inclusão digital. Meu nome é Tiago Forachieri, meu número é 20 mil. Vote 20 mil. Vote Tia Leila, em defesa do primeiro emprego, mais valorização do servidor. Juntos por uma resende melhor, 20-0-37. Sou professor, um apaixonado por esporte. Através do esporte, mudaremos a qualidade de vida, dando mais saúde e educação. Vote certo, vote com amor. Tio Léo, para vereador, 2420. Trabalhei no ensino e quero trabalhar para que as vagas criadas possam ser aproveitadas por você. Professor Marco, 28888. Alô, resende. Chegou a hora da mulher. Devoe no legislativo. Rita Rocha, 28612. Segurança, saúde, transporte e educação. Sargental Matias é a solução. 28650. Você vai conhecer agora os candidatos a vereador pela coligação PDT-PSDB. Estes são os candidatos do PDT que querem representar você na Câmara Municipal. Professora Alda, juntos por uma educação cada vez melhor. Vote, vereadora, professora Alda, 12555. Juntos, vamos renovar a política da nossa cidade. Estou preparado para ser o seu representante. Rafael Saldanha, 1202. O rock fez. O rock faz. O rock vai fazer muito mais. Vote rock. 1, 2, 3, 4, 5. A educação é a base do desenvolvimento da nossa cidade. Para vir a gente crescer de forma planejada, vote certo da barra 12633. Lutarei por escolha no horário integral. Acredite no valor do trabalho. Para renovar, vote. Solange 12607. Mesmo sem mandato, há três anos e meio, plantei projetos de qualidade totalmente gratuitos que atendem a mais de mil pessoas. Vote stand, 12611. Você me conhece, sabe que sou determinada. Inclusão social das pessoas com deficiência é minha bandeira. Tânia Costa, 12777. Vou fazer por resenha o que tenho feito pelo Grande Paraíso e Zona Rural. Vote em Valdir Macarrão, um amigo do povão. É 12,580. Trinta anos de trabalho em programas sociais. Vani 12.000. Uma trajetória em defesa da vida. Vani 12.000. Para defender o município também os nossos direitos. Vote Vicente Andrade, 12610. Na hora de votar, digite 12610. Muito obrigado. Dia 7 de outubro, vote nos candidatos do PDT para a resenha de seguir em frente. Conheça agora os candidatos a vereador pelo PSDB. Por uma resenha de cada vez melhor e mais moderna, vote nos candidatos do PSDB. Sou Maria Lúcia, esposa do ex-vereador Nelson de Assis, presidente do PSDB Mulher, candidata a vereadora com o número 45453. Vamos lutar para a cidade melhorar. Com o Mauri, vamos alcançar. Vereador Mauri, vote 45222. Nelson, 45765. Esporte, emprego e segurança. Nelson, 45765. Pode confiar. Nelson, 45765. Vote em Pedro Lamina. Neste, vocês podem confiar. Pedro Lamina, 4523. Conto com vocês. Pela saúde, educação, esporte, lazer e segurança. Para a vereadora, Rose Nicolino, número 45012. Pela saúde, educação, vote Carlos Santa Rita, da Rádio Agulhas Negras, número 45678. A sua voz na Câmara. Olá, sou o Maston Lemos e defendo uma cidade com mais educação e transparência. Entre o código 45045.com e veja nossos propósitos. Maston Lemos, 45045. Você acabou de conhecer os candidatos a vereador pela coligação PDT-PSDB. O que? O que é o Estado? Que é isso? O que é isso? Que é isso?